Olá pessoal, tudo bem? 51 anos de idade lançando mais um projeto. Desta vez um projeto bem arrojado. Uma TV pela internet. TV Web Cerrado. Estreia a partir de hoje. É um trabalho de 10 anos de um material que eu tenho reunido aqui na região noroeste de Minas Gerais que agora será transformada em reportagens diárias. Todos os dias um assunto diferente, uma matéria especial. Além das matérias factuais e matérias também aqui da região de Minas Gerais. TV Cerrado Web TV Eu convido você a entrar na nossa página no YouTube aproveitando que hoje é meu aniversário para me ajudar. Como? Você vai entrar na página, dar o seu like de gostei, se claro gostou e também se inscrever na página para receber as notícias. É preciso que a gente tenha pelo menos mil pessoas inscritas na página para a monetização de uma TV Web. E como eu tenho aqui no Facebook 5 mil pessoas inscritas acredito que pelo menos mil irão me dar esse presente no dia de hoje. Vem comigo. Veja o vídeo de apresentação da TV Web Cerrado. TV Cerrado Web TV Com o objetivo de divulgar o Cerrado de Minas através de reportagens e transmissões ao vivo de fatos, acontecimentos, história, cultura e o lazer dos moradores do Cerrado do Noroeste de Minas. TV Cerrado Web TV TV Cerrado Web TV De João Pinheiro, Minas Gerais para o mundo E aí E aí E aí E aí Obrigado.